E aqui o livro traz tradução, né, The Clamp, ou a abraçadeira, a presilha, no caso, se referindo a essa estrutura aqui, ó, como se fosse uma abraçadeira mesmo, uma presilha, né, um suporte que ele tá fazendo, olha só, parece que tá pressionando, né, essas pedras aqui, olha, das pretas, de tal forma que elas ficam imobilizadas. Então essa que é a ideia, né, da abraçadeira, você imobilizar, você grudar, você prender as peças do seu adversário de tal forma que este canto aqui fica completamente imobilizado. Por quê? Porque só pra, deixa eu colocar aqui, lance das pretas, só pra gente ver o que que acontece se fosse lance das pretas, tá, preta jogo, e vou girar o tabuleiro aqui, né, melhor. E por exemplo, a preta não sai, ó, o D6, E5, por quê? Porque tá perdendo duas, e não sai também com C5, D4. E aqui, porque tem uma pedra em E3, né, tudo bem, é, captura pra lá, captura pra cá, mas vamos supor que não tivesse essa pedra aqui de E3, e jogasse aqui. Aí era só entregar um B4, C5, D6 ia capturar, e aí, ou você captura duas pra cá, com E3, com A3, ou captura pra cá, ou captura duas pra cá. Então não dá, certo? Não dá. Então o único lance aqui seria se complicar mais ainda jogando o B8, A7, e aí fica completamente, né, perdido, né, nessa posição aqui. Mas vamos voltar aqui, deixar o lance da branca, e vamos ver o que que ele comenta aqui, nesta posição. É, só dando uma análise prévia, aqui nós temos todas as pedras de defesa das brancas, isso é bom, né, as pedras aqui estão intactas. O H2 pode se locomover à vontade, já foi pra G3, inclusive. Não tem mais pedras atrasadas, ela já saiu. E tem um triângulo aqui, muito forte, segurando toda essa estrutura, né, todo o canto direito das pretas. Então, uma posição, assim, muito forte, do ponto de vista das brancas. A casa de F4 está sob controle, a casa de E3 também, então a branca aqui tá numa superioridade incrível, né. É, e as pretas, se a branca tá muito bom, as pretas tá muito ruim, né. Esse canto aqui, ó, muito ruim. Não faça isso, né, não deixe ficar preso. Alguns chamam isso aqui de cavalo, né, essa posição. É, não sei porquê, mas, será que isso aqui parece com um cavalo? Uma cara, uma cabeça de um cavalo? Não sei. Mas, é uma posição ruim, né, esse quadrado aqui, ó, outros chamam de quadrado. Então, não deixa formar esse quadrado assim, principalmente no canto direito, que é ruim. Aqui, depois que jogar um B8, A7, acabou os lances. Aí, a preta não joga mais. Não tem nada de bom aqui, né, pra preta, ah, desenvolveu o H8, né, tá caminhando aqui, ó, já tá com G7. Mas, é uma posição muito ruim aqui pras pretas, tá. Claro, as brancas precisam saber converter isso, mas, posicionalmente, assim, você bate o olho e você já fala, tá ruim pras pretas. Essa disposição, essa posição de peças no flanco esquerdo é um fator determinante para analisarmos essa posição. Então, o livro comenta que essas peças aqui, né, no flanco esquerdo das brancas, é o fator chave aqui dessa posição. Que comenta que com três peças, as brancas conseguem uma vantagem em cima das forças, né, das pretas. Então, quer dizer, com três peças, em outras palavras, com três peças, a branca tá dominando cinco peças pretas. Então, olha só como essas peças aqui, né, chamado de braçadeira, de cotovelo, de triângulo, é, são fortes. Aqui ele chama de clamp, né, assim, em inglês. Então, muito forte. Uma vitória é alcançada por jogar G3, H4. Então, aqui ele comenta o G3, H4. Que que as pretas vão jogar aqui? Porque se tentar, quais são as possibilidades? Atacando duas. Então, possibilidade número um, a mais que chega, né, nas vistas. Fecha. A opção de fechar. Só que a opção de fechar, será que é bom? Porque depois vai jogar o quê aqui? Depois de qualquer lance das brancas, e aqui pode dar qualquer lance mesmo, né, vamos supor, até um G1, H2 aqui. E agora, o que que as pretas jogam? Sobrou lá um B8, A7. Por quê? Porque esse daqui não joga. Tá entregando duas. Este daqui não joga. Ele tá entregando duas. Este não joga. Ele tá entregando duas. Captura. 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 E aí ficou perdendo uma pedra. Então, 5 contra 4. Então, não tem o que jogar, né? Depois que fechar aqui. Então, não adianta fechar. Porque aí depois, vamos supor, eu dei um tempo aqui, né? Ah, mas joga lá. É, aí é só dar outro tempo. Vai acontecer a mesma coisa. Entendeu? Então, não dá pra fechar com o G7, F6. Então, depois que ataca o G3, H4, é obrigatório você sair desta forma, né? Com o G5, F4. Fazendo a troca. G5, F4. E vindo pro centro. E não fosse esta posição horrível aqui das pretas, é até uma jogada boa, né? Quando ocorre esta posição aqui, aí você faz essa troca, ó. E vem pro centro, com a peça forte lá em F4. Se defendeu, então seria uma jogada normal, não fosse esta posição aqui. Então, vamos lá. Aí ele comenta aqui o G5, F4, E3, G5, H6, F4. E1, D2. E1, D2. Armou uma seta aqui. O que as brancas estão querendo, né? Com este E1, D2. Ela tá querendo formar uma seta aqui. E ela tá querendo fazer trocas. Então, em algum momento, ela tá pensando aqui num D2, E3. Já deixou isso claro. Isso é muito bom, né? Você ter essa opção de fazer trocas. Mas vamos lá. Vamos acompanhar o raciocínio aqui. E1, D2, G7, F6. Não tem muito o que jogar aqui, né? D2, E3. Ó a troca aqui, ó. E não só foi uma troca, como uma troca com exclamação. O que é uma exclamação? É um lance forte. Então, ele comenta que esta troca foi um lance forte. E vamos ver por que foi um lance forte. Porque tá impedindo... Ó, aqui o ponto-chave é o seguinte. Essa pedra de E3 é muito importante também pra manter essa... Não é tão importante assim, né? Como eu falei. Porque aqui, se saísse, teria o B4. Mas pra manter aquilo lá preso realmente, né? Fazendo uma função aqui de presilha. Essa pedra... Uma pedra aqui em E3 trabalha em conjunto, né? Com essas pedras aqui de canto. Por quê? Porque impede o avanço da pedra de C5. Por mais que depois que avançasse, aí eu teria este lance aqui, né? O B4, C5, pra soltar tudo. Só que aí, realmente, solta tudo, né? E olha só, aqui tem 5 pedras. E aqui tem 3. Então, mesmo que eu fique ganhando uma pedra... Vamos pegar só desse canto aqui. Aí vai ficar 3 contra 4, né? Ainda vai ficar com uma pedra a mais ali do lado do flanco direito. Então, quer dizer, tem que tomar cuidado. Então, essa pedra aqui é uma pedra fundamental pra manter aquilo lá tudo preso. Então, quando vem esta ideia aqui, olha... Ao mesmo tempo que você desenvolveu, você retirou a pedra de E3... O que as brancas aqui já estão planejando? Eu vou colocar de novo uma pedra aqui em E3. Como? Por meio de uma captura. Então, agora é jogar da preta a preta. Não tem o que jogar, né? O que a preta vai jogar aqui? Ela não tem nada pra fazer. E por que você fala... Ah, mas por que jogou aqui, Luiz, né? Tipo, eu não podia jogar aqui, por exemplo? Entregar uma de graça? Pra quê, né? Começa a ficar ruim, né? E se jogar aqui, vai vir esse do mesmo jeito, ó. Entendeu? E ainda você ficou com a pedra lá no canto, escorada, né? Não passa aqui por causa do H4. Então, o que que adiantou? Então, por mais que a posição esteja ruim, você tem que tentar fazer os melhores lances. E o melhor lance aqui pras pretas é o G7 F6. Tá, aí jogou o G7 F6. D2 E3, lance fortíssimo. Tá? Lance de exclamação. Por quê? Porque coloca de volta uma pedra lá em E3 pra segurar toda essa estrutura. Porque agora não tem esse, ó. Tá entregando 3 aqui. Não tem essa jogada. É... Continua não tendo essa. Continua... Essa daqui não pode. Pode jogar o F6 E5 ou a jogada de espera de B8 A7. Que não vai servir pra nada. Vamos só acompanhar o raciocínio do livro aqui. Depois do D2 E3, F4 D2, C1 E3. E aí ele comenta que a única peça livre, que era a peça de F4, né? Foi destruída. E depois do F6 E5, que é o lance único, porque aquele lance lá não serve para nada. Então depois do F6 E5, E3, F4. E aí captura pra trás. H2. É, aí aqui você fala, ah, mas saiu a pedra de E3, né? É, só que olha só. Agora eu só tenho que me preocupar com aquele flanco. E tem 3, 5 contra 3, 5. Só que nenhuma daquelas pedras pode se mexer. Por quê? Porque esse aqui não mexe, tá entregando duas. Esse aqui não mexe. Por quê? Se mexer aí, ó. Aquela velha história. Não tá mexendo. Único lance, B8 A7. Um lance de espera. E aqui pode jogar... Colocar de volta, né? A pedra lá em E3. Quer dizer, então... Pra que que serviu? A hora que tenta, né? Ah, vou trazer ele pra cá. Não. Tá entregando duas. Então aqui, completamente perdido. Então neste momento, sim, você pode fazer uma troca pra trás. Porque eu não tenho mais nenhuma pedra aqui, ó. Que possa vir tentar ameaçar. Eu só tenho que me preocupar em prender aquele canto lá. Posição interessante, né? Eu só tenho que ver.